O principal suspeito de ter matado um jovem no Jardim Nemassayun, na zona sul de Londrina, foi preso hoje pela manhã. O crime aconteceu no dia 1º de agosto. O assassinato teria sido motivado por causa da venda de um tênis. Os policiais civis da Delegacia de Homicídios saíram cedo para cumprir o mandado de prisão por homicídio, na casa do acusado, no Jardim Lagoa Dourada, zona sul de Londrina. O preso e réu confesso, inclusive, apresentou a arma do crime, uma pistola calibre .380 municiada. A vítima de homicídio foi o William Manzano, crime ocorrido no dia 1º de agosto passado, no conjunto Nemassayun. E a Delegacia de Homicídios descobriu que a motivação desse crime começou em 2018, quando houve uma desavença entre a vítima e o rapaz preso hoje. Tudo isso por causa de um par de tênis. Ele é maior de idade, ele acabou hoje aqui na Delegacia confessando que realmente foi o autor dos disparos. A situação remonta lá em 2018. Naquela época, a vítima tinha um vício em drogas, né? Acabou deixando um tênis penhorado com a vítima, hoje vítima, né? Porque na época o William Manzano era traficante. E aí ele acabou depois vendendo esse tênis. E a vítima acabou, o autor dos disparos, reclamou, né? Porque ele teria vendido esse tênis antes do prazo lá. E houve essa discussão. Em razão disso, há uma situação que aponta que a vítima de hoje, que o preso de hoje teria feito o disparo, depois o William teria evidado. Hoje, durante o interrogatório, ele alega que não. Ele alega que foi vítima de disparo de ar e fogo pelo William. Inclusive, ele mostrou aqui as marcas, né? Isso ocorreu em 2018. Nós tínhamos conhecimento realmente que ele foi vítima de disparo de ar e fogo, o preso de hoje. Inclusive, tem projétil no corpo. E ele acabou depois, agora que o autor saiu da prisão, a vítima saiu da prisão, ele estaria ameaçando aqui a pessoa que seria o autor, que foi preso hoje. Em razão disso, ele ficou com medo de ser morto, né? E acabou evitando disparo de ar e fogo contra o William. Bom, está aí, inclusive, a imagem da arma utilizada no crime contra o William, uma pistola, né, doutor? Correto, foi uma pistola, uma pistola de calibre 380, arma de fogo está prendida, carregadores e munições. Uma treta que começou, então, como dizem na gíria, uma treta de 2018, que terminou com morte, agora prisão, doutor. Correto, começou em 2018, agora ocorreu essa morte, agora, no dia 1º de agosto, e ia com a prisão de hoje. Correto, começou em 2018, agora, no dia 1º de agosto, e ia com a prisão de hoje.